Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando agora mais uma edição do Janela Internacional, que é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado a tratar dos temas mundiais, da política externa do governo Lula e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Haveria muitos assuntos a abordar na edição de hoje, por exemplo, o resultado das recentes eleições espanholas. Mas hoje é 26 de julho de 2023. E num 26 de julho de 1953, aconteceu um episódio muito importante da chamada Revolução Cubana. E, para tratar, não exatamente daquele episódio de 1953, mas para tratar de Cuba, do significado de Cuba para a América Latina, para o mundo, para tratar da situação atual de Cuba, nós trouxemos aqui como convidado uma pessoa que é muito conhecida aqui no Brasil e no mundo inteiro, o Frei Beto. Não vou aqui correr o risco de apresentá-lo, ele mesmo pode fazer isso, mas, como sabem os que acompanham o Janela Internacional, é alguém que sempre esteve acompanhando a situação cubana e pode nos falar muito sobre a história de Cuba, sobre o que acontece hoje em Cuba e, principalmente, sobre o significado de Cuba na luta de cada um e de cada uma de nós. Então, seja muito bem-vindo, Frei Beto, contigo a palavra. Estamos aqui esperando que você nos conte. Obrigado, Walter. Obrigado ao pessoal da Fundação Perseu Abramo por essa oportunidade de falar de um país que eu tenho no coração, que é Cuba. Desde 1981, eu trabalho em Cuba, não no sentido de viver lá, mas de, periodicamente, me deslocar para Cuba e exercer várias atividades. Durante muito tempo, eu assessorei o governo e a Igreja Católica em Cuba numa aproximação entre as duas instituições. Trabalhei também na fundação do Centro Marte Luther King de Educação Popular e, agora, atualmente, desde 2019, eu trabalho assessorando o governo cubano e a FAO no plano de soberania alimentar e educação nutricional. Então, eu tenho ido à ilha com muita frequência. Nesse ano de 2023, eu já fui quatro vezes e ainda tenho mais dois períodos agendados para dar continuidade a esse trabalho. Pois bem, como você disse, Walter, nós estamos comemorando hoje 70 anos do ataque ao quartel Moncada em Santiago de Cuba, pelo Fidel Castro, pelo Raul Castro e por um grupo de guerrilheiros. Ataque que não teve êxito, que fracassou, mas foi o estopim da Revolução Cubana, que foi vitoriosa anos depois, em 1959. E essa comemoração é muito merecida porque revela algo surpreendente. como que um grupo de guerrilheiros enfrentando uma ditadura sanguinária, como era a do Batista em Cuba, é derrotado e ainda assim não perde a esperança. Aí está uma grande lição para todos nós que, nesses tempos de pós-modernidade, de pós-verdade e tantos outros pós, muitas vezes nos deixamos levar pelo desânimo, desarticulamos os nossos trabalhos e não enfrentamos o sistema capitalista. E essa hegemonia imperial dos Estados Unidos em quase todo o planeta, mas sobretudo aqui na América Latina, com exceção de Cuba, exatamente porque Cuba é o único país que logrou conquistar sua soberania, sua independência, diante de todas as nações, a começar pelos Estados Unidos, que tem com Cuba uma proximidade geográfica muito estreita, são apenas 150 milhas, o que significa uma hora de voo, a mesma distância entre Rio e São Paulo em termos de aviação. Então, a gente tem que tirar o chapéu, reconhecer o mérito desse ataque ao quartel Moncada, porque, apesar do fracasso, mas esse fracasso foi transformado em proposta de continuidade da luta. E essa luta resultou vitoriosa a todo o povo cubano, a partir de 57, 58, 59, e no dia 1º de janeiro de 59, a revolução teve bastante êxito. Mas como é que está hoje a situação de Cuba? Bem, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre esse trabalho que estou assessorando, que é o Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. Esse plano foi criado, eu participei da criação dele em 2019, ele é interministerial, abarca todos os organismos de Cuba e tem um apoio fundamental da FAO, que é o Organismo da ONU para Alimentação e Agricultura. E os quatro objetivos fundamentais do plano são, primeiro, reduzir drasticamente a importação de alimentos. Cuba é um país que gasta demasiadamente com a importação de alimentos. Hoje, 80% dos alimentos que os cubanos consomem são importados. Isso é demasiado. Aí você pode perguntar por que importam tanto se Cuba é uma das poucas áreas do Caribe que permite o cultivo? Porque Cuba tem sido afetado nos últimos anos por quatro fatores que a debilitam muito. O primeiro fator que já dura mais de 60 anos é o bloqueio criminoso, genocida, imposto pelo governo dos Estados Unidos desde 1961. Ou seja, esse bloqueio impede que Cuba comercialize livremente com os demais países e que Cuba possa importar e exportar os seus produtos, inclusive penalizando os navios que aportam em Cuba para descarregar mercadorias. Então, muitos navios são obrigados a despejar os seus containers destinados a Cuba na Jamaica ou no Panamá e aí os barcos cubanos vão lá recolher os containers. Detalhe, é muito caro o aluguel desse estacionamento nos portos da Jamaica e Panamá. No entanto, não há alternativa. Cuba, se um navio de determinado país chega ao porto de Mariel em Cuba, que é próximo à Havana, aliás, foi construído até por uma empresa brasileira, esse navio fica impedido de estacionar nos portos dos Estados Unidos. E, além disso, o governo Trump, ele acrescentou ao bloqueio 243 novas medidas, uma coisa assim terrível, ainda mais considerando que o governo Obama havia flexibilizado o bloqueio e permitido que as pessoas dos Estados Unidos pudessem fazer turismo em Cuba. Então, isso trouxe um grande alívio à economia cubana, porque um dos fatores maiores de arrecadação de divisas é justamente o turismo. Mas, veio o Trump postulado a perder e o que é pior? O Biden, que é do mesmo partido do Obama e foi vice do Obama, ele abraçou essas 243 novas medidas e duas delas são trágicas para a conjuntura atual de Cuba. Primeiro, ele manteve Cuba na lista dos países promotores de terrorismo. Exatamente uma contradição, porque se Cuba se destaca por vários aspectos, um deles, meritoriamente, é o combate ao terrorismo. Sempre a Revolução Cubana foi absolutamente contrária ao terrorismo. Leia o livro do Fernando Moraes sobre os cinco heróis cubanos que estiveram presos nos Estados Unidos, justamente exercendo um trabalho inteligente de evitar ações terroristas e, no entanto, foram condenados por serem cubanos. E outro fator é que qualquer banco que negocie com Cuba, por exemplo, que envie recursos para Cuba, ele fica proibido de atuar junto aos bancos dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, não se consegue fazer de nenhum dos quatro grandes bancos uma transferência de dinheiro de Cuba para o Brasil ou do Brasil para Cuba. Isso tem que ser por vias transversais por um terceiro país que tenha liberdade de encontrar ali algum banco que possa fazê-lo. Então, essa medida do bloqueio encarece muito os alimentos que chegam a Cuba. Cuba gasta uma média de 2 bilhões e 300 milhões de dólares por ano na importação de alimentos. e justamente o plano de soberania alimentar e educação nutricional visa substituir essas importações. E isso exige um trabalho também de educação nutricional, porque muitos alimentos que os cubanos consomem são por hábitos, ou a gente poderia até dizer vícios alimentares. Exemplo, o cubano não dispensa na refeição o pão e o pão é feito prioritariamente por trigo, só que Cuba não produz trigo, então o trigo é importado. Parece que, se não me equivoco, que só na importação de trigo se gasta anualmente cerca de 400 milhões de dólares. Então, esse plano de soberania alimentar tem como intuito promover a substituição da alimentação, introduzindo em Cuba, por exemplo, pães feitos com cereais que Cuba cultiva, e que o Brasil também cultiva, como o milho e a mandioca. E eu, como cozinheiro, posso até dizer que são mais saborosos que o pão de trigo. O pão de trigo exige o acréscimo de algum ingrediente para ficar saboroso, nem que seja a manteiga. Enquanto o pão de milho e o pão de mandioca têm sabor em si mesmo, independentemente daquilo que possa ser acrescido. A segunda prioridade do PlanSan, como é chamado esse Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional, PlanSan, é incrementar a produção local de alimentos, valorizando, sobretudo, as agriculturas familiar, urbana e suburbana. Isso é muito, muito importante. Ou seja, se criaram nos 168 municípios cubanos o que se chama SAL, que são sistemas alimentares locais e o objetivo, ainda não alcançado, mas está a caminho, é justamente que cada município produza aqueles alimentos possíveis ali, de acordo com as condições da terra, as condições climáticas, etc., e consuma no local, de maneira que haja uma redução cada vez maior da importação externa e da importação interna também de alimentos, que haja autossuficiência alimentar em cada município. Esse é o projeto. e, para isso, é importante valorizar todos os modelos de agricultura, inclusive essa agricultura familiar, ou seja, aquelas famílias que possuem um pátio, um quintal, um pedaço de terra e que possam produzir alimentos necessários e essenciais ao seu consumo. Um terceiro objetivo é uma ampla campanha de educação nutricional, e essa campanha de educação nutricional tem que e se inicia desde o período da escola. A escola é uma ferramenta muito importante para desenvolver a educação nutricional. Por quê? Porque é muito difícil mudar vícios alimentares em adultos. Um dos grandes problemas em Cuba e é o fator principal de mortalidade é o consumo excessivo de açúcar, porque Cuba é uma ilha produtora muito de cana-de-açúcar. Ela já foi a maior produtora mundial de açúcar. Hoje o açúcar não é feito só de cana, é feito também de beterraba e outros ingredientes, mas houve uma época em que todo o açúcar que se conhecia era derivado da cana e a maior produtora era a ilha cubana. Então, se faz um trabalho de educação nutricional para que as novas gerações não só possam substituir os seus sabores, as suas preferências alimentares, evitando doenças cardiovasculares, diabetes e outros problemas causados pela alimentação equivocada e, ao mesmo tempo, incentivando as pessoas a ter uma maior economia na cadeia alimentar. É uma estatística mundial essa, de que 30% do que se produz de alimentos no mundo é desperdiçado nessa cadeia alimentar. É o mesmo índice no Brasil, 30%, e é o mesmo índice que se calcula em Cuba, só que em Cuba se calcula 30% na produção e na conservação do alimento no local de produção e mais desperdício no transporte e desperdício também nos lares. E, muitas vezes, o desperdício que vem dos lares resulta de uma certa ignorância. em relação ao poder nutritivo de determinados alimentos, alimentos que poderiam ser muito bem aproveitados na cozinha, como, por exemplo, a casca de melancia, da qual se pode fazer uma boa sobremesa, são jogados no lixo, ou a rama da cenoura, que é mais nutritiva que a própria cenoura. E, no entanto, mesmo aqui no Brasil, nós jogamos, descartamos, jogamos no lixo. E o quarto objetivo é o sistema de comunicação do PlanSan. Então, com isso, se faz um trabalho para mobilizar todas as instituições cubanas em função desse projeto. Os comitês de defesa da revolução, que são chamados CDRs, a Federação das Mulheres, a Associação dos Pequenos Agricultores, a ANAP, os sindicatos, as cooperativas, etc. Então, hoje, Cuba vive, sim, uma dificuldade muito grande, uma crise acentuada, eu diria mesmo, de insegurança alimentar. Não há fome, fome não há. Eu digo que o cubano tem muito apetite, quer dizer, não come aquilo que gostaria. Mas há insegurança alimentar, porque, às vezes, um barco de frango, o Brasil, por exemplo, sempre exportou frango para Cuba. Não houve, inclusive, interrupção nesse governo neofascista do qual nos livramos. Mas, muitas vezes, o barco atrasava três, quatro meses. Então, havia um problema de abastecimento no comércio de frangos. Então, o projeto justamente é tentar superar. Mas, como superar num país que tem sido afetado? Primeiro, pelo bloqueio, como já acentuei. Segundo, pela pandemia. A pandemia afastou uma das principais fontes de divisas para Cuba, que é o turismo, cancelou totalmente, zerou o turismo. e outro fator são as condições climáticas que afetam muito a ilha. A ilha frequentemente é assolada por furacões, ciclones, tempestades, mas também por secas, longos períodos de secas. Ou seja, todo esse desequilíbrio ambiental que é hoje global, mas que, num país como o Brasil, dimensões continentais não afetam tanto, porque se há prejuízo na safra de trigo ou de milho no sul do país, há uma outra região que pode compensar essa falta, e não é o caso de Cuba, porque é uma ilha de dimensões, comparadas com as nossas, muito reduzidas. Cuba é do tamanho de Pernambuco. Então, qualquer acidente climático afeta muito a produtividade. E há um outro fator que ainda afeta bastante hoje em dia a ilha, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. São dois grandes fornecedores de fertilizantes e de insumos para Cuba, não só para Cuba, como para vários países, e com a guerra isso foi drasticamente reduzido. Além do que, a Rússia é a principal fornecedora, era, antes da pandemia, de turistas gastadores para Cuba. São dois países que se destacam no fluxo de turistas em Cuba. O Canadá, que fica muito próximo, o canadense que tem recurso, pode se dar o luxo de trocar 30 graus abaixo de zero por 30 graus acima de zero com apenas três horas de voo. Então, muitos canadenses ainda hoje continuam fazendo turismo em Cuba, mas o canadense não é gastador, o canadense é mão fechada, enquanto o russo não, o russo quando chegava em Cuba gastava muito. Agora, ultimamente, já foi restaurado o voo Moscou-Havana, começa de novo o fluxo de turistas, mas ainda muito insignificante comparado àquilo que havia antes da pandemia. Agora, eu preciso dizer algo muito importante, apesar dessas dificuldades todas, Cuba deu uma lição para o mundo. Por quê? Porque foi o único país pobre de todo o planeta que desenvolveu cinco vacinas contra a Covid. Ou seja, isso mostra algo que eu sempre enfatizo nas minhas falas sobre Cuba, que não há nenhum país na América Latina que respeite mais os direitos humanos do que Cuba, apesar de toda a propaganda imperialista, capitalista, contrária. E quais são os três direitos humanos fundamentais? São alimentação, saúde e educação. E que país da América Latina e do Caribe assegura a toda sua população esses três direitos. Há um único país que é Cuba, ou seja, toda a família cubana desde o início da Revolução recebe mensalmente uma cesta básica, toda a família, não importa o seu nível social, o seu status, etc., toda a família recebe, todo o sistema de saúde é muito avançado e muito eficiente, e é gratuito, mas atualmente muito afetado pela falta de insumos. Muitos insumos da medicina dependem de importação e com o bloqueio isso vem se agravando ultimamente. E ainda tem a questão da escolaridade, o povo cubano é muito culto porque chega à universidade gratuitamente, não tem que pagar nada por isso, além do que complementar o segundo grau é obrigatório, é crime para a família se os filhos adolescentes não se encontram na escola. Então, isso realmente é universal. Agora, criam-se muitos problemas com esse custo que tem para o Estado de assegurar a toda a população esses direitos humanos. E aí você pergunta, e por que... O que você gostaria de saber sobre João Batista, BH Direitos Humanos? Entrou aqui uma fala estranha, deve ser o pessoal da CIA querendo interromper a nossa comunicação, mas parece que parou. Bem, então nós temos que pensar o seguinte, como é que hoje Cuba com esses direitos todos tem insegurança? Tem insegurança porque, por exemplo, o turismo, que era uma das principais fontes de renda, ele foi muito afetado por uma medida recente do Biden, de que todo turista europeu, principalmente a Europa Ocidental, que tinha direito de ingressar nos Estados Unidos sem visto, como nós brasileiros ingressamos na Argentina sem visto. Agora, se ele passou por Cuba, ele é obrigado a ir a embaixada ou ao consulado dos Estados Unidos na Europa e demandar toda uma burocracia para ter direito de, de novo, ingressar nos Estados Unidos. Por quê? Porque, supostamente, ele foi a um país promotor de terrorismo e foi lá a aprender a fazer terrorismo. Então, por isso, ele tem que explicar-se diante das autoridades dos Estados Unidos. Eu estou vendo se eu consigo apagar aqui um... Agora eu consegui apagar essa intervenção extemporânea que deu aqui no meu computador durante a nossa conversa. Pois bem, e nós estamos hoje diante de um país também, no caso de Cuba, que, apesar das dificuldades internas, presta uma enorme solidariedade mundial, não só enviando para mais de 100 países médicos, brigadas de médicos, como também de professores. Eles estão presentes em muitos países da África, é que a gente não tem notícia disso, mas o Brasil passou por uma experiência muito significativa, que foi o programa Mais Médicos, os médicos cubanos que, durante o governo Dilma, vieram para cá e se instalaram naquelas regiões mais pobres, mais remotas, de mais difícil acesso, a lugares que os médicos brasileiros em geral não querem ir. Então, foi preciso o governo importar os médicos cubanos que vieram atender a nossa população com muita qualidade e as comunidades atendidas por eles ainda hoje têm uma profunda saudade, sentem profundamente a ausência deles. E agora o governo Lula positivamente relançou o programa Mais Médico com convocação de médicos brasileiros, mas já deixou claro se o número de médicos brasileiros inscritos não suprir as carências de regiões mais remotas e mais pobres, mais vulneráveis, o Brasil vai importar médicos. Agora, vai importar de onde? Certamente vai importar de Cuba, porque fica muito caro importar de outros países, países europeus, por exemplo, enfim, também muitos países na América Latina não tem, com exceção de Cuba, não tem superávit de médicos. Cuba tem, Cuba tem mil vezes mais médicos que o Brasil, comparando proporcionalmente com a população. Hoje, Cuba tem um pouco mais de 11 milhões de habitantes, um país que só exporta níquel, é um mineral que varia muito no mercado internacional o seu preço, charuto, rum, e também o turismo, como eu já disse, essas missões de professores e médicos pelas quais os países receptores pagam alguma quantia para esses profissionais e ao mesmo tempo para o governo cubano. Mas tudo isso tem sido cada vez mais dificultado pelo bloqueio. Por outro lado, hoje nós não temos mais a União Soviética, que era muito solidária com Cuba. A China é solidária, mas não tanto quanto eu gostaria que fosse. os cubanos são muito gratos à China, são muito gratos à Rússia também, mas essas duas potências já não têm aquela solidariedade mais intensa que tinha na época da União Soviética. Então, é esse o panorama que a gente vive em Cuba. O que eu posso dizer é o seguinte, o povo cubano tem muito orgulho de ser cubano. Eles até cunharam o neologismo que traduz bem esse sadio orgulho, chama-se cubaneidade, quer dizer, aquela autoestima por viver num país independente, por viver num país culto, por viver num país que tem uma medicina extremamente avançada e, ao mesmo tempo, um alto nível de escolaridade. Mas tem aí um paradoxo cubano. Qual é o paradoxo? É que, como a Revolução permite que o filho do camponês tenha acesso à universidade, então houve um êxodo forte do campo para a cidade. Muitas vezes o filho do camponês não foi estudar para ser agricultor, foi estudar para ser médico, para ser físico, para ser dentista, enfim, advogado, exercer profissões mais urbanas. E, com isso, como Cuba não tem tecnologia no campo, como outros países, inclusive o Brasil, com isso há uma falta muito grande, uma carência de mão de obra no campo. E, dentro do Plansan, está toda uma valorização do trabalho rural. Isso tem sido muito acentuado no nosso projeto lá em Cuba. E devo dizer também, muitas pessoas hoje deixam a ilha, sobretudo jovens. E por que deixam? Por que discordam da revolução, como explora a propaganda capitalista? Não. Por que estão em busca de uma situação melhor de vida? E isso interessa, de certa maneira, por que esses cubanos que vão para outros países, eles remetem recursos para as suas famílias em Cuba. Então, isso ajuda a aquecer um pouco a economia interna. Não é por razões ideológicas, políticas, que eles saem. Saem por razões econômicas, devido às dificuldades que a ilha enfrenta, asfixiada pelo bloqueio genocida imposto pela Casa Branca. Mas a resiliência cubana é excepcional. O exemplo de José Martí, de Che Guevara, de Fidel, de Raul Castro, enfim, eles são muito orientados por esses faróis que eu citei e que dão ao povo cubano esse senso profundo de autoestima, esse orgulho de ser um país independente, onde o imperialismo não ousa colocar a pata. E até porque os Estados Unidos, muitos me perguntam, como que Cuba sendo tão pequena e tão frágil do ponto de vista bélico e tão próximo aos Estados Unidos, por que os Estados Unidos não promovem ali um ataque e em 24 horas derrubaria toda a revolução? Eu respondo, como aliás fez no Iraque, não em 24 horas, mas fez no Iraque, fez na Líbia, aí eu respondo, não, os Estados Unidos aprenderam com o Vietnã que governos podem ser derrubados, governos, mas um povo jamais, e entrar em Cuba é enfrentar um povo em armas, isso não há a menor dúvida, que o povo cubano, com essa resiliência que demonstra mais de 60 anos, está disposto a dar a sua vida para preservar a independência de sua nação. E um detalhe, antes de terminar, Volta, que eu gostaria de frisar isso, a propaganda capitalista é tão eficiente e tão fake news, tão enganosa, tão mentirosa, que o mundo inteiro agora fica indignado, ah, por que a Rússia se apropriou da Crimeia? e por que que ninguém chia? Porque os Estados Unidos se apropriaram da base naval de Guantanamo, inclusive transformando essa base naval num cárcere clandestino, né, ao arrepio de todas as leis do direito internacional de supostos terroristas. Eu não vejo ninguém chiar e falar, olha, tira, os Estados Unidos, tirem as patas de Guantanamo, não vejo. por que que fica todo mundo aí chiando, ah, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, agora, os Estados Unidos não só invadiu, como anexou Porto Rico ao seu território e ninguém chia, sabe, e a independência de Porto Rico, como é que fica? Ou seja, a gente realmente tem a cabeça feita pelo sistema capitalista, pela propaganda ideológica do dinheiro e inclusive fortalecer a nossa solidariedade a Cuba. Os cubanos precisam muito da nossa solidariedade, se identificam muito com o Brasil e, felizmente, o governo Lula tem agido nessa linha de solidariedade, ou seja, Cuba é um farol. Aí me perguntam, mas tem democracia em Cuba? Tem, não é como a nossa, como a democracia inglesa não é como a nossa, como a democracia francesa ou italiana, não são como a nossa, mas tem, as pessoas são escolhidas, as autoridades são escolhidas pelo voto popular, é todo um sistema, mas é evidente que não interessa para a propaganda capitalista mostrar o sistema democrático cubano. então, então, eu creio que é muito bom, agradeço muito a você, Walter, e a Fundação Perseu Abramo por abrir essa janela internacional, abrir esse espaço para a gente poder alertar para a verdadeira realidade de Cuba, as dificuldades que enfrenta, mas também a capacidade de resiliência e muitas vitórias como as cinco vacinas que hoje Cuba exporta, de combate à Covid, que hoje Cuba exporta para inúmeros países, sobretudo da África, Irã e para o México, o México importou muitas vacinas, não dos laboratórios dos Estados Unidos, mas dos laboratórios cubanos. Agradeço e fico aí à disposição para alguma pergunta, alguém que queira fazer alguma intervenção. Eu, na verdade, tenho uma pergunta, que é, o que você sugere, não para o dirigente ou para o governante, para o parlamentar, mas para o filiado petista, para o militante de esquerda que está lá na ponta, o que ele pode fazer de concreto para ajudar a Cuba? Bem, a primeira coisa é procurar na internet a associação José Martí. Ela está implantada em quase todo o Brasil e se unir a essas associações que são polos brasileiros de solidariedade à Revolução Cubana. e procure aí na internet. Isso é o que eu encontrei na internet sobre se unir a essas associações que são polos brasileiros. As associações José Martí. Então, é muito importante se unir a essa solidariedade e poder ajudar o povo cubano com aquilo que é possível. Eu mesmo, nas minhas viagens, tenho levado medicamentos, alguns ingredientes, alguns insumos como sementes de hortaliças, etc. Qualquer coisa que se puder favorecer nessa solidariedade é importante. Bom, a gente queria agradecer ao Frei Beto. Vocês devem ter visto embaixo, junto do nome dele, www.freybeto, tudo junto com dois t's, ponto org. Vamos lá. Ô, Walter, eu queria aproveitar para quem está interessado um pouco na história cubana, etc., eu queria sugerir dois livros meus que podem ser acessados por esse site, freibeto.org. A pessoa pode adquirir a preço mais barato e recebê-los em casa. Um é uma longa entrevista que eu fiz com o Fidel, chamada Fidel e a Religião. Uma entrevista que repercutiu não só em Cuba, mas repercutiu no conjunto de países socialistas na época, e está esse livro editado no Brasil pela Companhia das Letras, Fidel e a Religião. E o outro livro chama-se Paraíso Perdido, Viagens aos Países Socialistas. Eu percorri durante 30 anos praticamente todos os países socialistas, e ali eu fiz uma espécie de diário em que eu descrevo o contato, as impressões, o tipo de trabalho que desempenhei nesses países. Então, fica a sugestão. O Paraíso Perdido é uma edição da editora Roco. Muito bem. Então, anotem aí Paraíso Perdido e a entrevista com o Fidel sobre a religião. E há outros títulos do Frei Beto. acessem o site www.freibetocom2ts.org Está certo? E fica aqui o nosso agradecimento ao Beto. Toda vez que ele quiser ter um espaço aqui no Janela Internacional ou em outras atividades da Fundação, está feito o convite. E na próxima edição do Janela Internacional, quarta-feira que vem, se a gente conseguir comover o coração de pedra dele, nós teremos aqui o Paulo Okamoto, presidente da Fundação Pécio Abramo, que acaba de voltar de Cuba, também para nos contar mais sobre a ilha. É isso. Boa tarde, boa noite, bom dia a você que nos acompanhou ao vivo ou em outro momento e voltaremos a nos encontrar. Um abraço, Beto. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Tudo de bom aí. Vamos lá.